Conselho Veterano Município Aileu, Halao Sorumuto, Presidente Autoridade Município Aileu. Presidente Conselho Veterano Município Aileu, Jacarias de Fátima, Mauputo, Hateten. Sorumuto, né, ato informa a Presidente Autoridade com a comemoração do 3 de março. Né, besai, hanessamos o importante e da Batimoro Anseira. Oi, a consultação, senhor Presidente Autoridade Município, ato a eleva o 3 de março. O senhor Xanana, o comandante chefe, reorganiza, ato a ele, continuidade, funo, né, e eu sei, lor, entende. Também, dia 3 de março, lor, entende que é importante, para o todo. Presidente Autoridade Município Aileu, João Bosco dos Santos, Hateten, hanessang governo lokal. Pronto apoiu, ba, atividade importante saída date, hanessang lorontolu, fulang março. Governo lokal, hawasa, Presidente Autoridade Município, nos partidários da plana, ele, haus, suporta 5%. Tuir plano, atividade e celebração, lorontolu, fulang março, né, se halau iha Município Aileu. Husi Município Aileu, Tomás Saldanha, RTTL. Hai, telespectadores, ato a edem, informação, atuais, no factuais, que talua, inscreva, no hanenhan, botão notificação, ou de fogo comentário, no faiatutan, bem-mei deselo. Tchau. 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 Tchau.